É um logro! Nham, nham! Luz solar! Poder de combate Winx! Errou o alvo! Errou o alvo! O que está acontecendo aqui? Nossa! Para! Como eu consegui isso? Pelo menos eu consegui o coelhinho! Você está bem? Você me salvou! Seu coelhinho! Larga ele! Tchau! Não se preocupe! Vamos ter seu coelhinho de volta! Afinal, você é uma fada Winx! O que? Venha! Aqui estamos! Bela aterrissagem! Não! Minhas flores! Sua! Opa! Leila, não surta! Ela é uma de nós! Trazerem conhecê-la! Não é mútuo! Eu sou uma fada? Sim! Confira! Esse é nosso livro de fadas! Eu sou Estela! Ela é a Layla! Essa é você! É de cair o queixo! Au! Ali! Na parede! Ele é o ogro que sequestrou o meu Kiko! Monstro! Não chore um rio! Eu posso ajudá-la a se tornar uma fada oficial! Estamos completando todos os itens para que você possa libertar seu coelho! Cuidado com meu poder de fada, seu ogro nojento! Já chega, ruiva! Foi mal! Layla, isso pega mal! Ela ainda não pode usar seu poder! Passou! Vamos começar a rolar a bola! Posso ter asas? Eu sei o que fazer! Então, ficaram boas! Elas são feitas sob medida! Passo! Começando com o penteado! Vento! Ah! Uau! Eu curti! E as espinhas? Minha magia pode removê-las em um segundo! A situação é muito ruim! Pode ser melhor recorrer a um bom e velho método em vez disso! As espinhas sumiram! Seria bom limpar a pele! E aplicar uma máscara! Máscara de nariz! Máscara labial! Máscara pros olhos! Eu deveria relaxar meu nariz! Isso é tão divertido! Hora da maquiagem! Base! Contorno! Uma tonelada de maquiagem! Ah, não! Não, não! Uau! Deu certo! Está muito bonita! Você não pode estragar minhas flores nunca mais! Próxima da lista, tiara! Ah, sim! Quero que você conjure a mais fofa pra mim! Pronto! Não! Pronto! Ainda não! Já sei! Precisamos unir forças! Tiara mágica! Apareça! Eita! Qual foi? Guarde sua magia pra si mesma, sangue novo! Podemos devolver a tiara pra onde ela pertence! Obrigada! Desculpa, Layla! Oi, Skye! Estou à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana! Eu tenho algo pra você! Seu doce favorito! Ah, obrigada, Skye! A qualquer hora! Meninas! Oi, Skye! Sorvete pra você, Estela! Tão gentil! Ops! Eu sou uma mão furada! Não é nada demais! Ah, que exibido! O quê? Novata! Oi! Meu Kiko! Não, eu sou o Skye! Kiko, meu coelhinho! Espera, o quê? Ah, você precisa do seu coelhinho? Aqui vai! O quê? Você pediu um coelhinho! Você ganhou um! É idêntico! Eu preciso do meu! O de verdade! Tá bom! Eu vou encontrá-lo pra você! Muito obrigada! Aí está, mestre! Ei, mestre! Ah, tenho que ligar isso! Aqui! Eu trouxe um coelhinho! Um coelhinho? Seu burro verde! Eu precisava de um cajado mágico! Não de um animal! Traga-o pra mim! Em alto e bom som! Eu já volto! Estou esperando! Ei, Bloom! Vamos cuidar da sua roupa e sapatos! Não posso esperar! Alguma magia! Uau! Fantástico! Mais uma peça! Um colar! Gada Estela! Sem problemas! O último item da lista é um cajado mágico! Acho que não! Acho que não! A proteção é segura! Anime-se! Vamos pensar em algo! Boa sorte! Seu coelhinho nojento! Isso é tudo culpa sua! Eu não quero te ver nunca mais! Ogro se livrou de você! Hã? Você de novo? Você quer me dar um tempo, pelo amor de Deus? Há uma recompensa por pegá-lo? Você pode fazer esse ogro rico! Cadê meu coelhinho? Sinto tanta falta dele! Eu atendo! Boa tarde! Você conhece esse cara? Quem é ele? Ogro encontrou seu coelho! Meu Kiko! Finalmente estamos juntos novamente! Quero minha bolinha de volta! Dinheiro adiantado! Segure seu coelhinho com força! Minha coisa fofa! Isso foi um bom negócio! Isso é suspeito! Ah! Leve o coelho de volta! Desculpa, Laila! Ele não fez isso de propósito! Como alguém pode ficar brava com esse fofo? Olhe pra ele! Vem comigo, querido! Você tem seu coelhinho de volta! Agora você pode sair daqui! Não! Quero ser uma fada! Ei! Ele é uma fada também! Uma de nós! Desculpa, Bloom! Não consegui encontrar seu coelho em lugar nenhum! Ele já tá aqui! Obrigada! Hã? Ah, é? Fui eu que encontrei! Não posso agradecer o suficiente, Skye! Eu moveria montanhas por você! Basta você pedir! Ah! Você é tão corajoso e forte! Deixa pra lá! Já chega! Chega de paquera! Tchau, Skye! Skye! Precisamos treinar! Claro! Vamos lá! Mestre! O Gru nos trouxe uma coisa! Você vai adorar! Aqui, pegue o dinheiro! Senhor? Ah, é? Tenho que ligar você! Ops! O Gru não quis quebrar o mestre! O que eu faço? Ligar! Ufa! O Gru é um gênio! O Gru tem dinheiro! Você pode pagar 10 funcionários, sabia? O Gru é um gênio verde! O que é isso agora, mestre? Sua criatura estúpida! Quantas vezes eu tenho o que dizer? Preciso do cajado mágico! Traga pra mim! O cajado! Claro! Parado! Certo! Esqueci de desligá-lo! É isso! Relaxe! Gere energia! Foque no alvo! E mande ver! Entendi! Calculando a trajetória! Vá em frente! Você consegue! Tá bom! Gerar energia! Foco! Plum! Opa! Precisamos de outro lugar pra treinar! Ei, fada péssima! Você deixou sua tiara pra trás! Ai! Foi mal, Laila! Bem, vamos continuar treinando! Olha! E o Gurt? Vamos treinar nossos biomas intestinais? Vamos mirar nisso! Viu? Aqui estão elas! Sua vez! Concentre sua energia! E atire! Oh-oh! O quê? Alguém aqui? É a minha barriga! Ela tá com fome! Não é à toa! É hora do almoço! Gostaria de saber o que a Laila fez! Vamos comer! Esperem! Laila, você dividiria a comida com a gente? Ah, não! Qual é o problema dela? Por que ela está tão brava? Ah! Uou! Haha! O Gurt é mais forte do que fadas pequenininhas! Aqui está o cajado! Não! Blue! Cabeça erguida! Devolva! Não! Ai, isso dói! Que tal, Ogro? Vão te fazer dançar! Já vi o suficiente! Vou levar a verde! Laila! Não! O que devemos fazer? Olha! Um cofre! Vamos pegar seu cajado, se unir, e derrubar o Ogro! Espera! A proteção energética! Ops! Como resolver isso? Sem estresse e sem dificuldade! Ai! Coitada da ingênua! O poder do sol brilhante! Au! Isso também não ajudou! Poxa, o que a gente faz agora? Não vamos desistir! Ai, Skye! Oi, Bloom! Vocês querem parar de paquerar? Precisamos do pessoal! Meninas, deixem comigo! Eu cuido disso! Dedos cruzados pra que ele consiga! Ah, muito bem! Uau! Aqui está o que você precisa! Obrigada, Skye! Sem problemas! Ah, Skye! E aí? E aí? Ogro! Eu posso finalmente detonar você! Não! Ah! Você nunca aprendeu a atirar com precisão! Haha! Perdedora! A mira deve estar torta! Aí vem sua best! Laila! Ogro vai cuidar de você! Meu Deus! Uma flor? Eu nunca erro! O florescimento foi demais pro ogro! Ótimo trabalho em equipe, fadas! Nós vamos! Meu cajado! Vamos pegá-lo! Que lugar é esse? Está trancado! Fadas não são bem-vindas! Felizmente esses personagens podem entrar! Prontas, meninas? Todas juntas! Pega! Vai buscar! Ele tem meu cajado! Oi, meninas! Skye? Não! Como você pode? E o nosso amor? Ah, cara! Vocês não vão sair daqui agora! Ganhei! Não! É uma causa perdida! Seu poder não funciona aqui! Greve de poder! Hahaha! Aprecie-se, portal! Ufa! Estamos sãs e salvas! O que foi isso? Isso é muito lixo! Isso é muito divertido! Chega! Jogue fora! Temos que separar todo esse lixo para reciclar! O que é isso? Devolve! Também é lixo! É uma fita! Vamos descobrir o que tem nela! Bom apetite, peixe! Hahaha! Aqui é o tanque de peixes! E aqui está o botão! Você pega! Não! Você vai! Ok! Eu vou! Aí vem o botão! Senhor! Um tanque de peixes! Eu bater no botão significa que você entra no tanque! Se estivesse cheio de sangue, eu daria um mergulho! Isso é um não pra mim! Kitty, quer mergulhar? Claro! Água não é minha praia! Se fosse uma piscina de brinquedos, não teria problema! De jeito nenhum eu vou pra água! Depende de você! A coisa é... Eu não sei nadar! Aqui está uma ideia! Lixo na água! Não! Não! Aqui está sua lata! Fofo! Tem mais! Tem uma fita! Peguei! Estou louca pra assistir! Uhul! Ela está apenas pulando na cama! Pra cima e pra baixo! Pra cima e pra baixo! Deus! Achei outra fita! Ah! É minha! Opa! Vou pegar ela! Isso é emocionante! Aqui! Ah! Vermelho! Obrigada! Coloca! Ponteiro Lazy! Agora é seu! O que vem a seguir? É meu! Eu pego! Aqui está! Aham! Ah não! Sim! Kitty, espera! Não façam movimento! Estão me livrando dos raios lasers! Minha vez! Não é grande coisa! Ah! Ah! Como está? Kitty, a soma para o time! Eba! Sigo o peixe arrisca! Você consegue! Mami! Peixe saboroso! Vou te pegar! E aí! Coloquei as mãos na fita! Vamos assistir! Um, dois, três! Qual caixa tem um morango dentro? Aqui! Aqui estão as caixas! Não é nada demais! Não! É um saco de lixo! Não cabe aqui! Vou pegar! Ah não! Eu furei o dedo! Me sinto mal! Eu entendi tudo! Estou cansada disso! Tudo bem! Ah! Dói! Uh! Cossegas! Peguei! Falta a última caixa! Ufa! Peguei! Juntando a chave! Quer dizer, o que pode abrir? Uma mala! Abrindo! Mais uma fita! Hum! De lamber os dedos! O que isso quer dizer? Ah! Parem! Esse é o lugar! São bebidas! Tô com uma sensação ruim! Vou entrar primeiro! Ah! 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 É alho! Kitty! Não faça isso! Eca! É pra cachorro! Parem! Não precisamos beber isso! Agora vai! De jeito nenhum! A fita tá bem na nossa frente! Ah não! Vamos ver o que vem a seguir! Vocês estão de volta! Os cubos estão por toda a parte! Há números! Precisamos recolher tudo! Aqui está! Essa é a senha! Vou ver se consigo abrir! Não adianta! Vamos lá! Mais uma vez! Isso tá certo? Sobrou uma tentativa! Não sei! Kitty! Encontrei o cubo! Entregue! Agora temos a combinação completa! Deu certo! Vamos lá! Kitty! A culpa é toda sua! Para de empurrar! Você para de empurrar! Uma pinhata! Essa é minha praia! Ai! Você é a culpada! O que você fez? Kitty! Fique de pé! É um bom momento pra descansar! Estou nessa! Doces! Só tem confete! Confete! Encontrei o botão! O que é isso? O quarto tá um lixo! Nossos cartazes! Ah, cara! É tão deprimente! Sabe, eu estou bem! Brincando! Olha só pra isso! O tão esperado aniversário chegou! Mivy, Hello Kitty e Pequena Sereia chegarão a qualquer momento! Enviei convites! Por que ainda não apareceram? Vou ter que comer o bolo sozinha! Elas são mais furonas! Elas não podiam se importar menos! Ninguém vem pro meu aniversário! Ninguém vem pro meu aniversário! Não sabia que elas eram desse jeito! Eu estou furiosa! Eu quero esmagar coisas! Como puderam? Vocês ainda não se arrependeram! Eu vou me vingar! Esse é o meu pior aniversário da vida! Coitada! É muito triste! Me parte o coração olhar pra isso! É horrível! Simplesmente horrível! Escorra a água! Ufa! Mal consegui! O que é isso? Cartas perdidas? Atrasei um pouco no caminho até aqui! Como você pode? Gatinho fofo! A vampira é fofa também! Vou cair fora daqui! Eu assustei ele! O quê? Esses são os nossos convites de aniversário! Então, o que devemos fazer agora? Vamos fazer as coisas certas! Estão sobrando balões! Estou catando lixo! Limpando aqui! As almofadas estão amassadas! A louça tá feita! A poeira não se vê em lado nenhum! Vampira Mimby, Hello Kitty e Sereia limparam o quarto da Josie em um minuto como equipe! Acabamos de limpar! Ah, não! Eu sentei nele! Acabou! Não se preocupe! Temos uma receita de torta! Nesse caso, vamos direto ao ponto! Vamos lá! Precisamos de ovos! E farinha! Muito mel! Leite! Limão! E uma maçã! A torta está feita! É a Josie! Vamos lá! Uau! Surpresa! E aí? Feliz aniversário, Josie! Vocês apareceram! Tô tão feliz! Vou cantar uma música de aniversário! Deixe o canto para os profissionais! Bravo! Feliz aniversário! Essa é a chave da porta! Vocês estão livres! Não precisamos disso! Queremos ficar com você! O que tem na caixa? Au! Josie! Aguenta firme! O que tá acontecendo aqui? Oi! Eu sou a Amanda! Eu sou o Uli! Estamos com fome! Eu não quero brincar com vocês! Me deixe sair! Não, não, não! Nos dê a pizza! Agora! Eu não quero! Comida! 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 Ok! Acho que vou ter que te alimentar! Vamos ver o que temos aqui! Um forno! Agora como faço uma pizza? Aqui está a receita! Deixa eu ver! Preciso de um tomate! Tenho um! Tomate, cheque! Em seguida, queijo! Peguei! Alguém já cortou o salame pra mim! Boa! Assando! Ei! O que é de errado? Ai! Qual é o problema? Ah! A temperatura está errada! Bem mole! Vou tentar de novo! A pizza está pronta! E aqui está uma fita rosa! Deixa eu assistir! Bully! Você é burro! Cordeiros não podem brincar com lã! Qual desses animais brincam com lã? Espera! Tenho que mandar uma mensagem! Vamos com a opção 3! Não! Tudo bem! Tudo bem! Gato! Sim! Isso foi assustador! Quem está miando? Oi, gatinho! Como faço pra deixá-lo sair? Há uma fechadura! Qual é o código? Eu não consigo abrir! Hum? Não se mexe! Ou apenas... Não! Amy! Seu nome é Amy! Essa deve ser uma dica! Mas como faço pra usá-la? Quê? Há! Aqui está a chave! E é seis! Amy, nove duas vezes! Pronto! Deu certo! Amy, você tá livre! E ganhamos uma fita nova! Quer ver junto? Lembre-se de como a fruta é colocada na mesa! Maçã, laranja, abacaxi, banana! Olhe pra lá, Uli! Agora coloque tudo de volta como era! Eu sei! Eu sei! Não! Então assim! Não! 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 Que tal assim? Uau! Ela é tão nervosinha! Eu peguei a prateleira de volta! Tudo bem! Você tem certeza? Ok! Vou colocar de volta! Vamos lá! E agora? Não! Não! E agora? Não! Tudo bem! Talvez assim? Não! Ok! Ok! Só não grite comigo! Pare de tirar fotos, Uli! Ah, sim! Uma foto! Caramba! Essa prateleira é que eu preciso! Vou colocar tudo de volta! Não precisamos desse livro! Ah! Outra fita! Espero que essa seja a última! Ah! Uli! Não! Vai embora! Você não está me deixando tocar! Isso parece bonito! Não! Agora o que eu faço? Ah, sim! O piano! Mas cadê a dica? As teclas são todas de cores diferentes! O que poderia ser? Ah, gente! Vocês se lembram de quais fitas coloridas eu já encontrei? Me conta nos comentários! Eu não lembro! Rosa? Roxo? Amarelo? Obrigada, galera! Está certo! Agora eu tenho mais duas fitas! Obrigado, pessoal! Uma fita secreta e uma fita azul! Qual delas devo tocar? A secreta? Não, a fita secreta! Toque azul! Eu quero tocar a secreta! Você não se atreva! Estou falando com você! Tudo bem! Vou tocar a azul! Ufa! Uli! Onde você está quando eu preciso de você? Surpresa! Eu odiei essa surpresa! Apenas me ajude com a caixa em vez disso! Ah! Outra caixa? O que isso significa? Mais duas caixas! Deixe-me ver! Um pé de cabra? Muito útil! O que há no segundo? Uma caixa de ferramenta! Ah! É pra isso que serve o pé de cabra! Uma chave inglesa? O que eu faço com ela? Ah! Uma bicicleta! Uau! Não é legal? Aqui está a chave! Mas como faço pra tirá-la? Certo! A chave inglesa! Tem a chave da porta! Estou finalmente livre! Uhul! E agora? Me ajuda, por favor! S.O.S. Por que você deveria salvá-la? Não podemos simplesmente abandoná-la! Tudo bem! O quê? A vida secreta? Ah! Pobre Amanda! Espera! Onde eu coloquei essa fita secreta? Hum? Nove e doze? Esse é a hora! Mas em um relógio diferente! Esse? Não! Talvez seja um número! Alô? Ah! Desculpa! Número errado! Hum! Caixa registradora! Funciona? Ei, cachorrinho! Você pode me dizer o que fazer com isso? Coloque os números! Você tem razão! Obrigada! Deu certo! Agora tenho três moedas! E agora? Colocar na máquina? Ok! Vou tentar! Nada! Vou tentar de novo! Perdi de novo! Ok! Vou apostar tudo! Ah! Sim! Eu ganhei! Ah! Não! Meu prêmio está preso! Máquina estúpida! Estou de olho em você! Ganhei um controle remoto! O que eu ligo? Ah! É as câmeras de segurança! Vamos ver o que aconteceu enquanto eu não estava olhando! Ah! O Uli roubou a fita! Ele parecia tão bom! A fita está por trás da pintura! Espere! Não está aqui! Gente, vocês viram para onde foi a fita secreta? Ah! Está do outro lado da pintura! Valeu, galera! Estamos prestes a aprender toda a verdade! Pobre brinquedo! Você foi largado sozinho! Pobre ovelhinha! Você é meu agora! Yay! Obrigado! Agora você é toda minha! Nossa! O que é esse porão? Você mora aqui? Interessante! O que é isso? Quer assistir TV? Com certeza! Você é minha agora! Pobre Amanda! Ela é apenas uma vítima! Como posso ajudá-la? Não faço ideia! Como posso tirá-la da TV? Beba seu café! Você me trouxe um café para ajudar a me animar? Ah! Obrigada! Ah! Tem lente mesmo! Espere! Tem uma dica! americano! Americano! Ah, sim! América! Esse é o código para o globo! A América é a pista! Outra chave! O que ela abre? Ah! Essa é a mala misteriosa! Vejamos! É Blabot! Mas como faço para você falar? Preciso do código! Uau! E aí? Colocar um computador aqui! Vou tentar ligar o robô até o computador! Todo meu conhecimento de hacking é inútil! Eu não consigo invadir! Qual é o número? Ah, sim! Amanda me contou! 9-1-1! Vamos lá! Ah, não! Coitado da Amanda! Você não pode fugir de mim! Espera, Amanda! Como posso tirá-la dessa TV? Ah! Amanda, você tá viva! Olha a última fita! Vamos assistir! Má ideia!